1, 2, 3 e... Oi! Cara de boi. De boi. No último vídeo eu transformei a Ju e tirei ela do normal da vida dela e fiz um maquiajão que ela ficou mais maravilhosa do que ela. E agora chegou a vez dela de me transformar no que ela quiser. E aí, vamos começar? Tô prepara de cima! Esta maquiagem aqui. Oi meninas, eu vou usar esse pincel aqui. Não tem pra que fazer isso. Que vingativa. A vingança nunca é plena mata alma em veneno. Eu vou contar uma história de uma pessoa que tinha vingança no coração. Ela passou a vida inteira dela querendo vingar-se. E aí quando ela vingou ela falou qual que é o sentido da minha vida porque eu passei a minha vida inteira pensando na vingança e agora eu não tenho sentido da vida. Não guardava cor. E aí... Nossa, mas eu gosto de mexer-se com a brancelha, né? Ah, isso aqui é pra esfumado. Isso! Eu vou arrumar depois. Isso que eu tenho pra dizer. Eu tô achando bonito daqui de onde eu tô vendo. A mãe fica aqui. Nossa, mas tá boa a maquiagem. Ah, você já tá vendo por quê? Porque você botou a câmera na minha cara. Ficou bom? De um lado ficou aceitável, do outro ficou uma curva. Você pode deixar princesa? Eu tô tentando, eu juro. Ah, eu tô gostando. Estou surpreendida. Eu não esperava. Eu achei que você fosse fazer uma merda. Você piscou e ficou no caso uma merda. Ah, mas eu fiquei um tempão com o olho fechado. Porque o policial não usa sabonete. Porque... Nunca mais. Nunca mais. Ela não tá bom. Porque... Porque ele... Olha o sabão. Porque ele quer prender o sabonete líquido. Porque ele tá com o intestino preso. Não. Porque ele prefere detergente. Ah, cara, sabe o que é pior? Eu já te contei 30 vezes essa piada. Ela já me contou essa piada 30 vezes. Olha. Ficou em cima da sombra. Vamos lá, o dois. Dois. Ficou. Ela cola igual um carimbo. Ficou. Pode ir. A Fernanda Costa Silva falou, faz um vídeo contando a sua história. Tá demorando. Por que que você tá demorando pra gente fazer um vídeo contando a história? Porque custa 15 mil. Tipo isso. Contar nossa história é uma coisa muito íntima e pessoal. E a gente não quer que seja um vídeo contando assim. Praaaah. Jogando na história. Como se fosse qualquer coisa. Especial pra gente. Então a gente tá produzindo um vídeo. Que provavelmente vai ser um dos vídeos mais bem produzidos. E mais bem feitos desse canal. Que é também o vídeo mais especial pra gente. Né? Foi tão gay isso. Então... Produções... Foi, né? Ha! Gay! E produções assim como essa que a gente tá pensando em colocar aqui. Elas levam... Tempo. Timing. Mas a gente tá correndo contra ele. A gente tá correndo contra o tempo. Eu emagreci uns 3 quilos na corrida aqui. A gente tá correndo atrás do Nick. É. Nick lindo. Tá bom. Vamos pra base. Que eu acho que a sua cor... Não é a sua cor isso aqui. Mas ela dá uma escurecida quando se espalha, eu acho. É? Mas o problema é que ela parece uma escurecida. Ah, tá. Não. Então ela dá uma clareada quando se espalha. Foi isso que eu quis dizer. Ha! Beleza. Nossa, é uma pasta de dente, né? Ha! Tim. Onde você me conheceu? Quem que se olhou primeiro? No estúdio. Quem que se interessa ao primeiro por piqui quem? Nós duas ao mesmo tempo. Eu sei que você sempre me amou. Eu sou resistível. Mas você também sempre me amou. Pfff. Pfff. Agora... Fez um barulho de barro. Tá que... É os meus ossos fracos. E aí? Quem que se apaixonou? Quero saber. A gente. Quem que se apaixona primeiro? Eu me apaixonei por você. Eu sempre fui apaixonada por você. Mas, depois, encosto tanto centinho por eu me apaixonei por você. E daí eu fui lá e comprei o livro dela. Eu tive que comprar o livro dela. Ela não pôde me dar um livro. Ha! Você nunca falou nada! Eu fui na loja. Ela me culpa por muita coisa. Vocês não estão entendendo? Eu fui na loja. Eu comprei o livro dela. Tinha duas caixas... Tinha duas caixas de livro lá. Eu fui e comprei no shopping porque ela não pôde me dar um livro. Nossa! Sabe o que pior é que eu sou tão sem noção? Que ela ia no shopping antes e ela encontrava meus livros na livraria. E ela me mandava foto segurando meu livro e eu falava... Ai, que engraçado! É que pra mim eu já tinha dado. Eu achei que eu tinha dado o livro pra você. É. Eu também achei que eu ia ganhar um livro. Ela tem muitos rancores. Conta aí suas rancores. Ela cobrou meu celular. Ah! E teve uma vez que eu ganhei um voucher de um restaurante e eles falaram assim... Quem... É... Vem jantar aqui no nosso restaurante. É... Você pode trazer os seus amigos. Pode trazer... Doze amigos. Não era doze. Pode trazer cinco pessoas. Quem que tem cinco amigos hoje em dia, gente? Eu tenho! Quem que me conta quem que tem cinco amigos hoje em dia? Eu dei tudo bem. Chamei todo mundo. Menos a Ju. E sobrou ingresso. Não sobrou ingresso. Não sobrou ingresso. Não sobrou não. Não sobrou. Mas eu já explico. Fecha a porta antes que entre. A porta de casa só abriu assim, né? E daí passou uma semana e eu falei assim... Né, Ju? Lembra quando a gente tava lá no restaurante e eu não tava falando isso? E ela... Não. Você não me convidou. Ah! É! Os dentes! É por isso que eu não convido pra restaurante. Foi uma vez também que ela foi tirar foto num parque de bolinhas de... Aquelas piscinas de bolinhas gigantes. E ela chamou todo mundo. A única vez que ela me convidou pra alguma coisa eu tava no shopping 11 da noite. Qual é isso? É. Eu devia ter ido, ter chutado a cara daquela louca. É, mas assim... Olha pra cima. Mas você tá passando em cima dos meus cílios. Não quer pegar um pincel menor, não? Eu quero espantinha. É porque tem pessoas que gostam de sair pro rolê. Eu sou muito sociável. A Ju, ela é totalmente antissocial. Esse é o nosso oposto, assim. Então... Você não quer que eu coma? Eu chamei ela pra sair no happy hour da empresa uma vez. E fomos todo mundo pra uma hamburgueria. E ela ficou no celular a noite inteira. Ela não falou uma... Não tô exagerando. Eu não... Eu não... Eu não... Ela não falou aquele dia, não vai falar agora. Eu não... Eu não tô exagerando. Ela não falou uma palavra. Uma... Ela tava chorando. E eu não podia... Tem outra questão que eu não podia, e é muito grave, chamar você pra sair. Porque teve uma vez que eu tava fazendo um stories no estúdio e ela apareceu do meu lado. E eu brinquei. Eu falei... Ai, Ju! E ela falou assim... Apaga os stories agora! Se tu não me enamorada vai me matar! Eu tenho! E eu, tipo, fiquei sem graça e eu... Aí eu olhei pra Bruna e falei... Ela tá falando sério? É! Porque o teu relacionamento abusivo. Com uma louca. Se o teu relacionamento... Se a pessoa que tá do teu lado faz isso com você... Pula fora! Pula fora! Isso não é saudável, não! Se a pessoa que tá do seu lado, ela passa a base no seu dente... Pula fora! Isso não é saudável, não! Tô brincando! É... É... Acabamento dentro do nariz. Ela enfiou na minha boca daí. Deixa eu enfilar no... Ai! Ela abogou na minha cara! É o mínimo! Depois de tudo que você fez! Enfiar até a testinha. Não teve relacionamentos abusivos. Lá, 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 lá... Lar, lá, lá... É... É... Por que que aconteceu desse lado aqui? Porque tá faltando um pedaço de base ali. Eu não sei fazer contorno de nariz. Eu acho que tá ótimo. Ah, eu vou acreditar que sim. Sim. Sou capitão, sou capitão. Do nada? Tá aleatório. Tô usando aqui o batom quim rosa cuca. Vocês podem comprar aqui com a gente. Nunca vai chegar na casa de vocês. Nunca vai chegar na casa de vocês, mas podem. Eu não sei o que é o seu batom. Me engançou do que, filha do batom? E me engançou. Oi, gente. Tudo bom? É o meu vestido. Olha o que tem. Eu não sei. Eu tô levantei. Eu falei, acabou. Então tchau. Acabou o vídeo. Eu falei, acabou o vídeo. Vou pegar o caqui na geladeira. Terminei. Terminou? Terminei. Eu acho. Mas já? Depois de 3 horas e 25 minutos? E aí, o que você achou da maquiagem que você fez? Olha, tirando a base e o batom e o cílios peixes. E a sombra da menina dela. Casaria comigo assim? Claro. Você está preparada? Não. Estou ansiosa, me dá. Ah, é. Eu achei que ela ia abrir para mim, mas tudo bem. Meu Deus, o que aconteceu com esse nariz? Meu Deus, o que aconteceu com a minha cara? Nossa, eu me sinto com 47 anos. Cara, mas o olho realmente me surpreendeu. Olha esse batom. Esse batom a gente devia tirar aquelas fotos em macro, sabe? Botar lá no Instagram. Faz só a boca assim, que as minhas tiram todos os pelos da barba. Enfim. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto